Mas eu quero contar pra você uma história que aconteceu no interior, direto de Itabaiana. Pode até já colocar aqui essa foto, esse bilhete. Minha gente, quando eu li isso aqui, eu não sei se eu ia rir ou se eu ia chorar. Por quê? Porque um carteiro, ele foi assaltado e conseguiu ter o aparelho dele de volta. Ao receber o telefone, observe, ele encontrou, pegou, abriu o celular e ali tem aquela capinha. E no espaço entre a capa que protege a bateria, ele encontrou esse bilhete. Enche a tela do pessoal de casa, produção, por gentileza. Esse bilhete diz o seguinte, diz o seguinte. Peço perdão ao homem e aos correios. Não sou ladrão, a mulher me botou gaia. Fiquei cego, sem saber o que fazer. Peço. Perdão. Volta pra cá. O Douglas Magalhães, ele foi atrás aí dessa história, dessa situação, meu amigo. Porque, pelo amor de Deus, viu? Isso é desculpa. Se todo mundo que levar a gaia for fazer algum tipo de crime, meu amigo, não vai sobrar um. Veja no Cidade. Um assunto atípico dominou as redes sociais e os programas de rádio na manhã desta quarta-feira. Um caso que aconteceu ontem na cidade de Itabaiana. Um carteiro foi assaltado e o ladrão levou o celular. Horas depois, o celular foi entregue pelo próprio ladrão em uma emissora de rádio na cidade de Itabaiana. Então, a emissora de rádio fez o comunicado à empresa dos correios e o superintendente Wagner esteve até na emissora de rádio para buscar o celular. Quando ele foi ver se o chip estava no local, encontrou um bilhete. O ladrão deixou o seguinte bilhete. Peço perdão ao homem e aos correios. Não sou ladrão. A mulher me botou gaia. Fiquei cego sem saber o que fazer e peço perdão. O detalhe é o seguinte. O superintendente Wagner Murilo dos Correios, que foi pegar o celular, diz que em toda a carreira dele na empresa de 19 anos, ele nunca viu um fato igual. A gente entrou em contato com a delegacia da cidade de Itabaiana, mas o caso não chegou por lá. O funcionário dos Correios, que foi vítima do assalto, foi afastado e passará por um tratamento psicológico, porque ele passou por uma pressão. O fato dominou as redes sociais e também as emissoras de rádio. O homem que foi traído resolveu virar ladrão e, em determinado momento, se arrependeu e foi devolver o roubo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.